Fala, galera que acompanha o canal Riff, tudo bom? Como é que vocês estão nessa quinta-feira? Como é que você está nessa quinta-feira? Eu estou ótimo! Se o Sérgio está ótimo, eu também estou ótimo. Espero que você esteja ótimo para jogar um dos desafios mais pedidos aqui no canal Riff. É a quinta parte, desafio clássicos do rock, parte 5. Eu não quero nem perguntar para o Sérgio se ele manja de clássicos do rock, porque a gente já viu em outros vídeos, vou até colocar aqui nos cards, alguns exemplos que o Sérgio manda muito bem nos clássicos do rock. Vamos lá, clássico é sempre bom. É, cara, o rock já é um gênero musical clássico, por definição. Já tem 70, 80 anos. Ah, tem um bom tempo. Estamos indo quase um século de rock and roll. Então vamos de clássico, clássico é clássico e vice-versa, já diria o futebolista. E coloca aqui nos comentários qual é a banda clássica que você mais gosta. Senta o seu top 3, bota o seu top 3 aqui nos comentários para a gente ter uma noção. E me diz também, qual vídeo está faltando aqui no Desafio de um Segundo e a gente quer você, em breve, aqui jogando com a gente, tá bom? Bora de clássico? Shane, hoje, nosso DJ, mandando ver aí. Capricho, Shane. Manda aqui, Elas, hein? Porra. Porra. Aí o Shane também, né? Porra. Caraca. Agora você sabe como todo mundo se sente. Porra. Jeremy pro Jeremy. É um clássico, é um clássico, né? Você diria que é o maior clássico do... Qual que você diria? Eu acho, eu acho que é Jeremy. Eu acho, eu acho. Porque acho que não tem nenhuma música... Pensa aí, não tem nenhuma música parecida com o Jeremy na história. Nenhuma música que você fala assim, ah, isso aqui parece com o Jeremy. Jeremy é uma das músicas mais únicas do rock. Da música, eu diria. É, é uma música foda. Essa daí, porra, imagina. E se você gosta de Pearl Jam, tenho certeza que você já deveria conhecer a Black Circle. Se não conhece, vai ter card também da Black Circle aqui. Ganhei um merchandising de graça. Ah, mas imagina. Como não? Black Circle é a melhor banda. Não só... Já falei, já falei. Viu o outro vídeo lá que eu comentei? Qual? Jogando o Stop. Ah, eu vi, eu vi. Pô, guitarrista com a letra S. Sérgio Filho. Isso é Slayer? É... Angelo Death? Certo! Isso é Pankiller, Judas Priest? Certo! Caraca, hein? Tô bem no metal aqui, hein? Pô, tava ouvindo isso de dia desses. Pô, Skid Row, 18 and Life. Muito bom, tava ouvindo de dia desses. Pô, muito bom. Ali do rádio rock oitentista? Não, 90, 90. É o iniciozinho 90. Ih! Pô, já foi? Pô, caralho. Pô, já é? Valeu, valeu ou valeu? Valeu? Você não valeu, valeu, valeu. Isso é Black Sabbath, Children of the Grave. Caraca! Sempre atento, sempre atento, tá certo. E peraí, e você, quero que você esteja atento também, confira se você já é inscrito no Riff, porque tem gente, ah, eu não sei se eu tô inscrito, dá uma olhadinha, tá inscrito. Tem outra conta no Google? Pô, aproveita logo é nela também. Se inscreve na outra conta, tô ligado, todo mundo tem uma segunda conta. Tem, tem. Se inscreve na outra também. Tem, encheu, acabou o espaço do Gmail, fez outro. Tô ligado, pô, faz isso também, confere sininho, dá essa moral, por favor. Aliás, rolou o Black Sabbath aí, a gente fez um desafio Oz e Black Sabbath. Mais um pros caras. Mais um aqui, ó. Fazer o dever de casa depois pra não esquecer nenhum dos caras. Pô, essa aí, essa é pra mim. Ace is High, Iron Maiden. Teve desafio, tiveram dois desafios de Iron Maiden. Teve um vergonhoso, que eu não quero nem lembrar. Ah, mas não, dá pra jogar de novo. Eu falei, vamos fazer um desafio de Iron. Vamos fazer um desafio de Iron Maiden e Per Jam misturado. Aí, quem sabe, aí. Aí, eu fiquei equilibrado, né? Não, o pior foi, foi assim. Porque eu gosto de Iron, conheço as músicas do Iron. O pior foi não lembrar os nomes das músicas. E aí, parecia que eu nunca tinha ouvido do Iron na vida. Não, não é o caso. Quer ver? Quer ver? Clica aqui no card, ó. Esse vídeo aqui vai ter um monte de card. Tem um limite de cinco, né? Vamos ver se a gente estoura, né? Born in USA, Bruce Springsteen. Caraca, pode crer. Acertou! Isso é Deep Purple. É Perfect Strangers. Acertou! Agora uma palavra do nosso patrocinador. Boba, boba, boba. Desculpa interromper o vídeo de hoje, mas quero dar um recado super especial sobre a nossa parceira Music Dot, que tanto acredita aqui no canal Riff. E eu peço, desde já, que você clique nesse link, mas nesse link específico. Você vai ganhar um desconto exclusivo de 10% em todos os cursos. E olha, o custo-benefício é muito bom, porque você pode estudar qualquer instrumento musical. Eu mesmo fiz, fiz mais de um curso, testei e aprovei numa série que está aqui no card. Está uma série chamada Do Zero a Banda, na qual eu consegui tocar um instrumento. Tem aí, vale a pena rever. E também, quem sabe, até vale uma segunda temporada. Mas vamos para o vídeo de hoje, vamos lá. Ah, é o Rock. Os do Rock, eu sei quem são. Isso é a Motohead Overkill. Acertou! Message na Bottle. Isso aí. The Police. Acertou! Caraca! 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 E aí... Porra. É... Calma aí. Isso é... Isso é guns? Isso é... Porra, esqueci, cara. Errou! Não é guns? Pode crer. Porra, agora é guns, agora é guns. É... A música do filme do determinador You Could Be Mine. A gente tá ligeiro nas conexões. Você é Rolling Stones, Sympathy for the Death... Não, Opa. Calma aí, calma aí. Gimme Shatter. Você é boa! Tá bom, vai, vai. Nirvana em Blue. Boa! Certo! Kiss, The Threat Rock CD. Isso aí. Certo! 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 Black Hole Sun, Soundgarden. Certo! Tem que ter um desafio do Chris Cornell, você não acha, não? Tem que ter um desafio do Chris Cornell. Você acha que tem que ter um desafio do Chris Cornell? Diz aí nos comentários. Só as bandas dele, Audislave, Soundgarden. Temple of the Dog. Tudo! O Trabalho Solo. Deve ter. Deve ter ou não deve ter? Não, tem que ter. É obrigatório. Vai ter. Mas só se esse vídeo chegar a quantas curtidas? Esse vídeo tem que chegar a mil curtidas. Mil curtidas. Mil curtidas. Mil curtidas. Ah, não vou dar uma curtida não. Porra, agora dá essa moral, por favor. Em nome de Chris Cornell. A batidinha de mão mais famosa da história do Planeta Terra. Não deve ter nada parecido com isso. É. Só parabéns pra você. Ah, essa é famosa também. Essa é famosa. É... Aerosmith. Jazz got a gun. É boa! É boa! Now the Chinese got a gun. She ain't never gonna be the same. The Clash. Rock. The cast band. Pode querer. The cast band. É boa! Isso é Van Halen, Panamá. É boa! Panamá. Panamá. É sobre o Panamá? É uma música. Não sei. Eu sei que ela é muito parecida com... É, parece, né? Parece, né? Deve ser o hino do Panamá, né? Com todo respeito aos Panamês, mas deve ser. Nunca parei pra ler a letra, né? Deve ter nada mesmo para o Panamá. Deve ter sobre chapéu Panamá, sei lá. Chega lá do Panamá, tá aí a estátua do Panamá. Ah, deve ter, pô. A estátua do Van Halen, né? Dois Van Halens. Opa! ACDC Thunderstruck. Cara, é outra banda que a gente nunca fez de desafio. Verdade. É um absurdo isso aí. É verdade, é. Tem que ver, ó. Vai chegar a mil? Se chegar a mil, tem Chris Cornell e ACDC. Como? Pronto. A opção é pegar ou largar. Isso é... Red Hot Chili Peppers. É... Suck My Kids. Não! Errou! Ih! Give it away! Give it away! Give it away! Pô, que também podia entrar no card, porque o Sérgio falou outro dia, Sérgio. Teve o analisando, não foi? Teve, teve. Do Blood Sugar, Sexy Magic. É verdade. Fez aniversário agora há 30 anos. Agora é... Isso aí. Lançado em 91. Pois é. O ano que mudou o rock. Pô, um monte de álbum bom em 91, tá louco. É, Black Album, Blood Sugar, Sexy Magic, Ten, Nevermind. O que mais? Só aí já tá bom demais. O Bad Mountain Finger, do Soundgarden. É... O Gish, primeiro do... Ô, caralho. Smashing Pumpkins. Tem muito álbum. Que ano, que ano. 91 foi... Ah, é... Ashton Baby, do U2 também. Counterparts, do Rush. Tudo em 91. E tem, assim, vários desses já tiveram aqui no canal Riff anteriormente, não analisando discos. Eu não vou nem falar pra botar no card, porque acho que a gente já estourou o limite dos cards. Já teve desafio do U2 também? Acho que o U2 é outra banda clássica. Cara, teve. Teve um desafio do U2, uma versão especial com a minha que é membro do canal. Ah, tá. Com o Bono Vlog. Ela conhece tanto quanto o Bono Vlogs, a maioria. Irado. Um abraço pra ela. A gente lançou uma edição de quase meia hora só sobre o U2. Fala. Dá uma procurada aí. Metallica. Creeping Death. Creeping Death. Pode ficar. Pô, Bach & Demons ou Asia Osborne? Certo! Esse é outro que já teve aqui também. Não, é o U2. Barca e tem um. Um abraço pra todo mundo aí da... Fã de Lobisão e Apocalipse, a galera da Garocache aí. Pô, depois que eu dei uma uivada, tem que mandar. Um abraço pra todo mundo aí da Garocache. Oi? Barca e latir. Não é uivar, não? Não. Barca e latir. Porra, agora... Agora você nem pegou, hein? É latir pra lua? Não é uivar pra lua? Pois é. Porra, aí... Esse inglês quer me fuder. É. Porra. Eu também não sei. Como é? Como é que é uivar? É que eu não sei, não, porra. Eu não aprendi. Eu pulei essa aula. Nunca fiz curso de vídeo. Eu quero rock. Rock. Eu quero rock. Que é do Twisted Sister. Eu quero rock. Rock. Eu quero rock. Rock. Eu quero... Não, você, todo o resto da música. Tão, 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 tão... White Stripes, Seven Nation Army. White Stripes, Seven Nation Army. Ramones. She nice, a punk rocker, she nice. She nice, a punk rocker, she nice, a punk rocker, she nice. Isso é All Along The Watchtower, do Jimi Hendrix, que é a música do Bob Dylan. Eeeeh, putz. Megadeth. Peace out, but who's buying? Não? Acertou! Porra! Porra, porra! Peace out! Pincel! Quem compra? Pincel, porra! Pincel! 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 Acho que ele falou dancing. I am demon! Yes I am! I am demon! I am demon! I need to know! Pô, aí tu me facilita. Halloween, eagle fly free. Caraca, pode crer. pincel! E, and the sky, and my dear, e the dark, we can't allow the one to see me. Smashing pump, que ssssss! Falei malzão, né? Today. Cara, o Desafio Clássicos do Rock Se vocês querem a parte 6 A gente vai até o infinito aqui Se vocês gostariam de mais uma parte Se vocês gostariam de jogar o desafio Então se inscreve, ajuda a compartilhar Ajuda o Riff compartilhando esse vídeo se você gostou E tenha uma boa quinta-feira Tenha um recado especial, Sérgio Tenha um recado especial Seja membro do canal Porque isso é muito importante Ajuda todo mundo aqui a fazer a coisa acontecer A gente continuar tendo ideias Fazer coisas legais Pra você que está em casa se divertindo E se você se divertiu hoje Que você tenha se divertido E se divirta também com algumas imagens extras Que o Lopro Vitor costuma colocar Olha o que ele costuma colocar Valeu gente, até a próxima Pega, por favor, aquele meu premio de cabelo ali Eu mudo o cabelo Eu achei fácil É das crianças É porque elas roubam os meus Tchau 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 Tchau